Arrasa o meu projeto de vida Querida, estrela do meu caminho Espinho cravado em minha garganta Garganta, a santa, às vezes troca meu nome E some, e some nas altas da madrugada Coitada, trabalha de plantonista Artista, é doida pela portela Oiela, oiela, vestida de verde e rosa A rosa, a rosa, garante que é sempre minha Quietinha, saiu pra comprar cigarro Que sarro, trouxe umas coisas do norte Que sorte, que sorte, voltou toda sorridente Demente, inventa cada carícia É gípsia, me encontra e me vira cara Odara, gravou meu nome na blusa Babusa, me acusa, revista os bolsos da calça A falsa limpou a minha carteira Maneira, pagou a nossa despesa Beleza, beleza, na hora do que me deixa Se queixa, aguixa, que coisa mais amorosa A rosa, a rosa e o meu projeto de vida Bandida, cadê minha estrela guia? Badia, me esquece na noite escura Mas jura, me jura Que um dia volta pra casa Arrasa o meu projeto de vida Querida, estrela do meu caminho Espinho gravado em minha garganta Garganta assonta Às vezes me chama Alberto Alberto De certo, sonhou com alguma novela Penelo, espera por mim voltando Soando, ficou de cama com febre Que febre, alebre Como é que ela é tão focosa? A rosa, a rosa Jurou seu amor eterno Meu terno ficou na tinturaria Um dia me trouxe uma roupa justa Me gusta, me gusta Cismou de dançar o tango Meu rango sumiu lá da geladeira Caseira, seu molho é uma maravilha Que filha visita a família em sampa As pampa, as pampa Voltou toda descascada A parada acaba com a minha lira A gira esgota minha laringe Esfinge, devora minha pessoa A toa, a boa Que coisa mais amorosa A rosa, a rosa E o meu projeto de vida Bandida, cadê minha estrela guia Badia, esquece na noite escura Mas jura, me jura Que um dia volta pra casa Arrasa o meu projeto de vida Querida, querida estrela do meu caminho Espinho, travada em minha garganta Garganta, a santa Às vezes toca meu nome E some, e some Nas altas da madrugada Coitada, coitada Coitada, travada